Muitas vezes eu sou procurado por pessoas que estão sofrendo com hemorragia uterina. Aquele sangramento, aquela menstruação que não para de sair, parece que saem uns pedaços. Às vezes eu ouço até as pacientes falando assim, parece que sai um pedaço de fígado, doutor, um coágulo. Isso preocupa muito vocês, eu sei disso. Por que eu sei disso? Porque todos os dias, seja lá na clínica, seja no Instagram, seja aqui no canal do YouTube, eu vejo e recebo mensagens como essa, dizendo assim, doutor, eu estou sofrendo há muito tempo, tendo hemorragia, eu estou com medo, já estou com anemia, estou me sentindo fraca e eu estou preocupado, será que isso é grave? O que pode ser isso? Será que pode ser um câncer? Será que é alguma coisa, caso de cirurgia, doutor? E hoje esse vídeo eu vou falar para vocês sobre as possíveis causas de hemorragia uterina. Então segue comigo nessa tarde, nesse vídeo aqui em Sobral, para vocês conhecerem um pouquinho da nossa Sobral, para saber mais sobre essa informação. Vocês vão adorar. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal. Esse nosso canal está chegando a quase meio milhão de pessoas, graças a você. Eu sou muito grato a Deus e a todo mundo que me ajuda a crescer esse canal. E eu tenho certeza que você é uma das pessoas mais importantes. Por isso que eu sempre peço para vocês compartilharem esse vídeo para as amigas de vocês, porque além de vocês ajudarem essas pessoas que muitas vezes não têm acesso a essas informações, numa consulta, no SUS, às vezes até numa consulta particular, hoje em dia a gente tem necessidade dos médicos olharem para a gente segurar na nossa mão, sentir aquilo que vocês estão sentindo. Então sempre eu peço para compartilhar esses vídeos, para levar essa informação que a gente tenta fazer da forma mais possível, clara e objetiva, numa linguagem que todo mundo entende. Hoje eu estou aqui num lugar diferente para falar desse tema que eu falei e iniciei o vídeo para vocês, que são as hemorragias, aquelas menstruações que vêm muito e que preocupam muitas pessoas. E eu vou falar para vocês possíveis causas desse tipo de hemorragia e o que é que vocês têm que fazer, pelo menos, tem uma noção de tratamento aqui, esse vídeo não é necessariamente uma coisa para autodiagnóstico, não substitui nunca uma consulta médica. Mas é muito importante que vocês saibam que algumas coisas são muito frequentes e que vão causar esse tipo de hemorragia, porque eu sei disso, porque além de eu estudar há 20 anos tudo isso, todos os dias eu atendo pacientes que têm esse problema. A primeira delas, a mais frequente delas, é a adenomiose. A adenomiose é uma doença muito falada nesse canal, tem vários vídeos aqui nesse canal falando sobre adenomiose, que é quando aquele sangue da menstruação, as células lá de dentro do útero, eles invadem, infiltrando a parede do útero, gerando uma inflamação na parede do útero. Essa inflamação, essa parede do útero inflamada com o sangue da menstruação, começa a sangrar muito. Então aquela menstruação que às vezes demora um mês, dois meses, ou fica vindo aquela menstruação assim escura, tipo marrom, borra de café, sabe? Isso é muito característico da adenomiose. Normalmente você se sente associado a isso muita cólica e doa na relação e o pé da barriga assim como se estivesse inchado, inflamado. Então, para esse diagnóstico, você precisa fazer um exame chamado ultrassom, seja pélvico, seja o transvaginal, nas pessoas que já tiveram relação. E aí você vai ter uma imagem como essa que eu vou mostrar agora para vocês. Vocês estão vendo aí, é uma imagem de um útero inchado, um útero que tem uma imagem que a gente chama heterogênea, tanto que muitas pessoas tiram o útero com um diagnóstico exatamente de útero crescido. Então isso é adenomiose. É cirúrgico? É preciso tirar o útero por esse tipo de problema? Não necessariamente. Na verdade, o que é necessário é a gente suspender a menstruação, porque a comida da adenomiose é um hormônio, um hormônio que o corpo de vocês mesmo produz, que é o estradiol, é o estrogênio. Esse hormônio é responsável pela menstruação. Então, o seu corpo produzindo esse hormônio, você menstruando, você vai começar a ter muita hemorragia. E é por isso que nessas situações não cabe aquela frase que diz que a menstruação é a saúde da mulher. Normalmente a gente ouve muito isso. Em algumas situações, como na adenomiose, isso não é uma verdade. É preciso tirar o útero e existem algumas situações, confesso a vocês, onde às vezes você já tem, sei lá, dois, três filhos, já fez às vezes até laqueadura, ligação, está tomando a medicação, mas não ficou legal, continua tendo a hemorragia. Nesses casos, muitas vezes, é sim possível a indicação da histerectomia que é retirada do útero. Uma segunda situação, então eu vou falar para vocês aqui cinco situações. Já falei da primeira adenomiose. A segunda é o mioma submucoso. Esse eu também tenho vários vídeos aqui no canal. O mioma, aquele nódulo benigno de carne, que pode crescer fora do útero, na parede do útero, fora do útero subseroso, na parede do útero intramural, e dentro do útero, quando a gente chama ele de submucoso, que é o objetivo desse vídeo também hoje. Porque ele é uma segunda causa muito frequente de hemorragia. Quem tem um mioma submucoso, normalmente a menstruação vem, não para, e fica desse jeito que eu falei no vídeo para vocês. Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem do ultrassom com mioma submucoso, essa bolinha escura. Isso é um ultrassom transvaginal, essa bolinha escura aí no meio, é exatamente um mioma submucoso. E o tratamento, já que eu falei que o diagnóstico é pelo ultrassom, é um exame chamado esteroscopia. É um procedimento. É como se fosse uma endoscopia do útero. O médico vai com a camerazinha lá, entra dentro do útero. Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem. Essa é uma imagem, por exemplo, de uma esteroscopia. Vocês estão vendo essa bolinha aí. É um mioma submucoso. Então o médico vai, olha para o mioma, tira num laser. Então vocês percebam que não é cortado, nem cirurgia de cortar nada. E está resolvido o problema. Não tem remédio que desfaz o mioma, não. Isso tem que ser tirado pela esteroscopia. Terceira causa de hemorragias desse tipo é o pólipo endometrial. Muito semelhante à questão do mioma submucoso, o pólipo é como se fosse uma carne crescida. Eu digo assim, uma verrugazinha dentro do útero. Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem diferente do mioma. Olha, no tração transvaginal, o pólipo é uma bolinha branquinha aí no meio do útero. Então isso aí é o pólipo endometrial. Não tem remédio para o pólipo. Como é que se tira? Também através da esteroscopia. Essa é a endoscopia do útero. Vai lá e tira da mesma forma. A quarta coisa que pode causar uma hemorragia é uma alteração hormonal. Às vezes, ou do seu próprio corpo, quando você está se aproximando, às vezes, da menopausa, por exemplo, pode ter alterações hormonais, que pode gerar uma menstruação excessiva no início. Depois ela vai começar a falhar na menopausa. Mas no início, você começa a alterar para mais até. Ou quando você não acertou direito, o anticoncepcional não te fez bem aquele anticoncepcional, então aí, de fato, ele pode gerar um tipo de hemorragia. Por isso, se você não tem nenhuma doença, fez os exames, está tudo bem, mas você está tomando anticoncepcional e esse anticoncepcional causando hemorragia, talvez ele não esteja adequado para o seu corpo. Os anticoncepcionais têm tipos de hormônios diferentes, doses diferentes, e para cada corpo ele vai reagir de uma forma diferente. Por isso que eu sempre peço, não vá pelo conselho da amiga. Não é porque ela não sabe, não porque eu sei que você confia, é uma pessoa do seu coração, mas o corpo dela talvez não seja biologicamente igual ao seu, talvez não, não é. E talvez não tenha a mesma reação. Então, talvez um anticoncepcional que a sua amiga toma, que é excelente para ela, para você também, talvez não vá ser tão bom. Então, isso seria a quarta coisa. E a quinta coisa que pode acontecer, mais raro, mas pode acontecer, quem tem síndrome dos ovários policísticos. Quem tem a SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, pode passar muito tempo sem menstruar. Dois, três, quatro meses sem menstruar. Então, é como se o sangue estivesse se acumulando ali, e aí, de repente, quando vem a menstruação, passa a menstruar muito, fica realmente um mês menstruando. Então, isso aí é uma das causas possíveis também de hemorragia. Pessoal, o vento aqui em Sobral começou. Aqui à tarde, vou mostrar para vocês aqui, olha. Dá para pegar aqui, olha. Sol se pondo, tá? É o momento que a gente, sabe, agradece a Deus pela vida. A gente que passou por todas essas dificuldades da pandemia. Quando eu estou, venho para cá, fazer esses vídeos, com a ajuda do meu amigo Will, me ajuda, o apoio da minha família, ajuda de vocês, ajuda de Deus, com um propósito de vida, uma missão de vida. É de levar exatamente informação, ajudar alguém. Eu tenho certeza que quando eu vim para cá, eu acho que Deus fala através de mim, nesse sol, nessa tarde, e é por isso que eu sempre acho que alguém vai precisar dessa mensagem. Às vezes não é você, mas às vezes é uma amiga sua que está sofrendo com isso, com essa hemorragia. Então não esquece de compartilhar aqui o teu grupo de WhatsApp, esse vídeo, de se inscrever no canal, seguir a gente lá no Instagram. A gente está se tornando um dos maiores canais do mundo que fala sobre o que a gente fala, sobre endometriose, mioma, ovário policístico, infertilidade. E só tenho gratidão a vocês. Então, até o próximo vídeo, que eu vou curtir um pouquinho aqui da minha tarde em Sobral. Tchau! Eu gostaria de declarar para vocês que nesses vídeos eu não tenho nenhum conflito de interesse. Eu não recebi nenhum apoio financeiro da indústria farmacêutica, de laboratório ou de alguma farmácia. E que mais? Todos esses vídeos que eu compartilho no meu canal no YouTube e no Instagram, eles nunca vão substituir uma consulta médica. Então eu quero desejar a todos vocês muita paz, muito amor, muita saúde e que Deus abençoe vocês. Tchau! Tchau!